As empresas que optarem por parcelar as dívidas com a Receita Federal tem até amanhã para indicar quais débitos serão parcelados. Poderão ser negociadas as dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2013. As reduções de multas e juros podem chegar até 90% e o pagamento poderá ser parcelado em até 180 meses, ou seja, 15 anos. A empresa que perder o prazo da negociação terá cobrança imediata da dívida integral, além de perder as reduções de multas, juros e encargos legais. Mais informações estão disponíveis na página da Receita Federal na internet. De Brasília, Luana Karen.